E a gente já volta contando pra você que a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou hoje um projeto de lei que proíbe a contribuição sindical obrigatória. Esse debate acontece, gente, depois do Supremo autorizar a chamada Contribuição Assistencial de Não Sindicalizados. Quem vai trazer todos os detalhes sobre esse assunto pra gente é ela, a Luciana Amaral, sempre de olho ali no Congresso Nacional, né, todas as pautas. Lu, uma excelente tarde pra você. Traz tudo. Ótima tarde, Tainá, e a todos que nos acompanham aqui no 360. Bem, essa aprovação, então, hoje na Comissão do Senado é uma tentativa dos senadores regulamentarem a decisão do Supremo Tribunal Federal. E só pra ressaltar logo no início que essa contribuição assistencial de que eles estão tratando não é o imposto sindical que deixou de ser obrigatório com a reforma trabalhista de 2017. Portanto, são contribuições diferentes. Bem, então, o que aconteceu hoje? A Comissão de Assuntos Econômicos daqui do Senado Federal aprovou esse projeto que impede os sindicatos de cobrarem o dinheiro da contribuição dos trabalhadores sem autorização. Ele altera, o texto altera a CLT e faz essa proibição da cobrança automática, mesmo que o trabalhador seja filiado a um sindicato. Ou seja, tem que ter, em qualquer caso, uma autorização prévia e expressa do trabalhador, autorizando que essa cobrança, que essa contribuição seja descontada da folha de pagamento. O projeto também trata de outros detalhes importantes, por exemplo, esclarecimentos na hora da contratação por meio da empresa e também maior divulgação dos direitos dos trabalhadores. Esse projeto foi aprovado, então, na Comissão de Assuntos Econômicos daqui do Senado e agora segue para a Comissão de Assuntos Sociais também aqui do Senado Federal. Ontem, no finalzinho da tarde, já no início da noite, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele chegou a receber vários representantes de sindicatos e eles, inclusive, chegaram a apresentar, a entregar uma proposta para o Rodrigo Pacheco para justamente regulamentar toda essa questão. De qualquer forma, a votação de hoje na CAE já estava marcada e seguiu como realmente previsto. No final do encontro, ontem também, o Pacheco disse que o Senado vai trabalhar por um consenso para garantir ali a sustentabilidade dos sindicatos, mas é importante dizer que ele descartou esse retorno do imposto sindical obrigatório. Portanto, não está nos planos do Congresso Nacional tornar esse imposto ou essa contribuição de forma obrigatória. Nada disso nos planos aqui dos parlamentares. Tainá, volto com você.